Música É cantar qualquer coisa Faz uma capela aí pra gente Boy, you're gonna wake us, baby I only wanna wish you for Someday Música Acho que é assim que fica perceptível, né? Não é? Incrível E tem emojis também Música 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 Como é que você desenvolveu isso? Desde pequeno É tão apurado que fica quase que inaudível no final Chega a ficar É, porque quanto mais fica agudo Mais vai sumir na nota Assim, ó Música 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 Música